Um senhor homem ia viajar para o estrangeiro. Quem é este homem? Este homem que viaja para o estrangeiro, todos os autores são unânimes em dizer que se trata de nosso Senhor Jesus Cristo, que viaja para o estrangeiro. Estrangeiro, em relação a nós, que estrangeiro é esse? É a eternidade, é o céu. Ele vai para a mansão celeste, ele vai para tomar conta de seu trono. Chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. Que bens são esses? Vai ser dito que ele deu a um cinco talentos, ao outro deu dois talentos, ao terceiro um. Portanto, esses bens significam bens materiais, mas sobretudo significam os bens sobrenaturais. O que nós recebemos de graças ao longo da vida é incalculável. Incalculável. Só uma comunhão, uma única comunhão durante a vida já era suficiente para explicar uma existência e para fazer com que uma pessoa vivesse a vida inteira atrás dessa comunhão. A vida inteira. E quando conseguisse, pude dizer, nunca demite servo um tom. Agora pode levar o vosso servo, porque consegui esta maravilha que é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, entrando em mim e tomando conta de mim mesmo por dentro. Portanto, todos esses dons que são oferecidos são os talentos a que faz menção a parábola de hoje. E está dito, o empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo. Tomou os talentos e utilizou-os. Com que objetivo? Para lucrar para si? Não. Porque quem toma os talentos e usa para seu interesse pessoal, esse é um egoísta. Esse é um egoísta. E está na situação do terceiro, da terceira pessoa, do terceiro homem desta parábola. E lucrou mais cinco. Significa o quê? Significa que quando eu utilizo, este é o sentido da parábola, quando eu utilizo os talentos que Deus me deu, no serviço de Deus, na glória de Deus, na expansão do reino de Deus, e, portanto, contra a maré do mal, e fazendo o bem, e procurando impedir que o mal se alastre, etc. Quanto mais eu me aplico, fazendo o bem aos outros, eu cresço, eu cresço nos dons que a providência me deu. Esses dons que a providência me deu, são passíveis de crescerem, de crescimento. São passíveis de aumentar. Eles podem aumentar, desde que eu os aplique, desde que eu use-os. Usando-os, eles crescem em número, crescem em volume, eles se tornam mais robustos. são os dons de Deus. Esses dons, uma vez usados, não fazem-se, não, crescer. Do mesmo modo, que havia recebido dois, lucrou outros dois. não está dito o que eles fizeram para lucrar, mas é patente, porque, porque, nosso senhor quer deixar, bem insinuado, bem indicado, que eles usaram os talentos, sobrenaturais, que eles foram dados, e com isso cresceram. Aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra. Ou seja, não fez uso dos talentos para Deus. Fez uso dos talentos para si. Como? Escondeu o dinheiro de seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. Quis saber como é que estavam os rendimentos todos dos talentos que ele havia deixado. O empregado que recebeu, ele havia recebido cinco talentos, entregou-lhe mais cinco, dizendo, senhor, tu me entregaste cinco talentos, aqui estão mais cinco que lucrei. E, portanto, ele dá um rendimento máximo, parece ser o rendimento máximo. Ele se esforçou e se esforçou com o intuito de fazer aumentar o capital do senhor. Fazer com que o capital do senhor rendesse. Fazer com que o senhor, na volta, tivesse tudo que estava no alcance do esforço dele obter, ele obteve. Entregou tudo ao senhor. Que diz, então, o senhor? O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Qual é a alegria? A alegria é ele conhecer-se a si mesmo como se conhece, plenissimamente, e amar-se a si mesmo como se ama. A ponto de, nele, haver três pessoas, o pai, o filho e o Espírito Santo, é participar desta família, é a alegria. Por quê? Porque usou bem os talentos que recebeu. Chegou também o que havia recebido dois talentos e disse, senhor, tu me entregaste dois talentos, aqui estão mais dois que lucrei. Mesma situação. O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Como fosse fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. prêmio ou mesmo é a felicidade celeste que é dada a um e é dada a outro. E a parábola não se fixa tanto nestes dois. A parábola se desenrola mais para falar de um terceiro. Um terceiro. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse, senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. O homem é um monolito de lógica, por incrível que pareça. O homem não faz nada sem que tenha uma justificativa por trás. e mesmo quando o homem pratica crimes, roubos, homicídios, etc. Ele sempre coloca um princípio para justificar o roubo, o crime que ele vai cometer. E sempre ele tem portanto uma justificativa do ato que ele pratica. Porque o homem agir contra a sua própria lógica destroça o homem. Ele não consegue fazer isso. Chegou a hora do juízo. Ele recebeu o talento e é o que fez. Não usou esse talento para a glória de Deus. Usou para a sua própria glória. Mas quando ele chega diante de Deus, diante do Senhor, ele se dá conta sobretudo porque vão à frente dele os dois que agiram bem. ele então se dá conta de que agiu mal. Mas ele ao invés de reconhecer que agiu mal e pedir perdão, ele não pede perdão. Por quê? Porque nessa hora já não há mais possibilidade de voltar atrás. Está fixo naquilo que ele fez. Não há meio dele pegar o talento e fazer render a toda pressa. Ou seja, ele deveria de início ter dito a Deus, o Senhor não tenho forças porque eu sou um relapso, eu sou tendente a preguiça, tem muita tendência a preguiça, eu não vou conseguir aplicar bem esse dinheiro, não é melhor dar outro destino, ou seja, eu não sou capaz de aplicar os meus dotes que vós estáis me dando. e em seguida diz tirai dele o talento. Parece raro isso na parábola, tirar o talento, como assim? Sim, é muito curioso, porque quem não aplica os dons que a providência deu na glória de Deus, na glória da igreja, nos objetivos da santa igreja, nos objetivos do reino de Deus, esses dons são retirados aos poucos, a pessoa vai perdendo os dons, e dai-o aquele que tem dez, essa vantagem ainda de quem aplica bem seus talentos, de quem se lança com generosidade no serviço de Deus, quem sai do seu egoísmo e passa a preocupar-se com o bem dos outros, esses recebem os talentos que os outros jogam pelo caminho, os talentos que são deixados por estes e por aqueles por falta de uso, por falta de aplicação, esses talentos recaem sobre aqueles que são generosos, e por isso nós vemos santos que progridem, 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 de uma forma espantosa, fazem pouco e crescem muito, por quê? Porque Deus recolhe os talentos jogados pelo caminho e acumula de talentos estes que se entregam com generosidade nas mãos dele, no serviço dele. Tirai dele o talento e dai o aquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais. Aí vem mais uma filosofia, todo aquele que tem será dado mais. e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Pronto. E agora, quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Além do mais, vai para o inferno sem personalidade, sem os dons, sem os talentos e vai servir de escravo, aí não mais de Deus, mas sim de satanás. E essa é a parábola, castigo e inferno. Mas o que fez ele? Ele deixou de utilizar os talentos. É esse o objetivo da parábola. Nosso senhor quer mostrar o quanto nós temos obrigação de usar os dons que ele nos deu para o benefício da causa dele, para o benefício dele, para o benefício dos outros, por amor a ele. Se eu me subtraio a ação, se eu no fundo peco por omissão, deixo de agir como deveria agir, este é o castigo. Pecado de omissão. Quantos estão no inferno por pecado de omissão? Primeira leitura, livro dos provérbios, está no término do livro dos provérbios e termina com este panegírico, com este elogio da mulher prudente, da mulher que é bem aplicada, da mulher que utiliza bem os talentos que recebeu. E vem aí então, o que está dito, proclamem o êxito de suas mãos e na praça louvem nas suas obras. É mais um estímulo para que nós assim façamos. E a epístola de São Paulo aos Tessalonicenses nos fala a respeito da necessidade de estarmos constantemente vigilantes porque o Senhor pode voltar a qualquer hora e constantemente fazendo render todos os talentos e por isso são felizes aqueles que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Aí está a liturgia de hoje a nos convidar a esta compenetração e seriedade no serviço de Deus.